Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor. Olha, Libra, se você está afim de alguém, chegou a hora de agir, hein? Com o seu charme e a sua habilidade para seduzir de lindo, você tem tudo para se dar bem na conquista. E se ainda não escolheu o seu alvo, pretendentes podem não faltar. Romance. O Sol promete uma temporada intensa, mas Mercúrio vai pedir mais tato nas conversas que podem gerar algum tipo de conflito. Vai valer a pena reforçar a sua diplomacia libriana para afastar o risco de atribus. E a união vai ganhar mais sintonia na segunda quinzena. Família e amigos. Um forte espírito de união vai embalar o seu lar, Libra. Mas talvez precise ter um pouquinho mais de jogo de cintura, tá? A partir do dia 18. Cautela com conversas tensas, com polêmicas e com comentários com parentes e vizinhos. Messa as palavras, hein? E controle a franqueza para não se dispor com quem você convide. Trabalho e dinheiro. Seu signo tem fama de ser indeciso, hein, Libra? É, mas os astros vão dar a maior força para você se mostrar uma pessoa mais determinada na parte profissional. Vai contar com garra para batalhar por seus interesses, embora atrasos possam atrapalhar um pouquinho o andamento das coisas até o dia 15. Apoio financeiro da família não vai faltar. Então agora é só apertar aqui embaixo e compartilhar com a sua galera Libriana para todo mundo ficar por dentro das previsões de abril. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em abril, Libra! Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?